Dentro da Claro HD TV tem muito mais do que você imagina, porque tem mais do que um monte de canais HD, tem o Now, com lançamento do cinema e séries, é programação pra toda a família e ainda tem o dobro de internet no celular pra você assistir a tudo onde quiser. E aí, tá dentro? Vem aproveitar esse conteúdo gigante que só a Claro HD TV tem, tudo isso por apenas R$ 59,90 ao mês, por 3 meses no Combo Multi. Ligue agora para 35363199 e assine já! Claro, vem ser gigante!